O vento, novo e imaginário, o casal que é a vontade, cantando a cruz da O vento, o vento, o vento, o vento, a glória, a glória, a glória, a glória, a glória O vento, o vento, o vento, o vento, a glória, a glória, a glória. Música Estimulagem Quem será? Amém! Se a mão deve gerar-se pra te dar Quem será? Quem será? Acabou Que foi dominada pela parenção Matidar Pereira, Matidar Pereira, da Twitter da Lore CHRISTAL A vida de Almanacón quer mais atrás de você A vida de mim, a vida de um caráter Sobre a floresta e o caminho do sol O nosso é referido, o nosso que quer Em ouvir a fé e transformação O lendário amazônico nos revela Uma linda cabona, a realência do folclore Carinha do folclore, do boi garantido A linda, que é a pessoa No prazer, eu decidi navegar Os olhos caminam a floresta Meu canto é resistente, me liberta O sol me dá batucada no meu peito Me faz viajar E esse amor Tô feliz, tô me dando de boa Os quatro cantos no Brasil, eu sou o velho Sou carinhão, minha amiga, tô malandro Eu sou garoto, sou ladrão, eu vou chegando Eu sou palimbra, eu cheguei para agitar Eu sou menino, assim eu vou chegar Sou um aldeia de velho, venho Onde nesse voo eu quero cantar Eu sou da baixa e sou do norte Eu sou do alto, a terra é cheio Eu vou cantar Garantido é minha paixão Garantido é minha paixão Garantido é minha campeão Garantido é minha paixão Oh, 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 oh Bebe-de-definho, Bebe-de-definho Bebe-de-de-definho Sou o do que eu me apoiço Eu não vou de eu Eu sou o garantido Eu sou o garantido A nossa rainha do portão Eu sou o garantido Por tanto, você me descia Navegar, por abrigar Nos olhos, pode-te na floresta Eu canto é que me deixe de que me liberta O sol está maturado no meu peito e me faz viajar É, amor Sou feliz, estou em canto de pôr Eu estou em canto do Brasil, eu estou em canto do Brasil Sou carriol, tem a chica do Manolo Eu sou o carro do lado do mundo, eu estou chegando Eu sou o carro do Brasil, chega e vai agitar Eu sou mineiro de Brasil, eu vou chegar Sou um maldete brasileiro E nesse voo eu quero brincar Eu sou o baixa, eu sou o norte E no mar da terra é cheio, eu vou cantar Garantido é minha paixão Garantido é meu campeão Garantido é minha paixão Garantido é meu campeão Garantido é minha paixão Garantido é meu campeão Garantido E no mar da terra é meu campeão Europeu em canto do Brasil, eu vou ganhar I eu sou o quán